Oi gente, tudo bem com vocês? Então, tô começando aqui um vlog Primeira vez que eu começo um vlog Eu tô sentada no sofá Na verdade eu tinha começado antes, mas eu não sei qual é a sua entrada que eu vou usar Porque eu fiz uma e fiz outra Só que eu fiquei mexendo Porque eu não sei nem segurar essa câmera sem mexer Enfim, hoje estamos em uma coisa aqui aberta Hoje, como vocês já viram aqui no título Eu irei viajar Para os Estados Unidos da América Aqui em cima, né Aqui em cima, aqui no céu Não, mas eu vou viajar com a minha mãe e a minha irmã lá para os Estados Unidos E a minha dica já mora lá Então a gente vai visitar eles lá E eu vou gravar tudo para vocês no aeroporto, no avião, em todo lugar Porque é a primeira vez que eu vou para lá E vocês sabem que me acompanha que faz tempo Sabe que meu sonho é ir para lá Então, tipo, eu tô realizando meu sonho E eu tô muito feliz com isso Eu já estou pronta, eu não vou com essa blusa, na verdade Eu vou com ela por baixo se fizer calor Mas eu vou com esse casaco aqui Porque se fizer calor eu vou e tiro, né E provavelmente vai fazer frio, então não sei Ele é assim É um cropped E eu tô de calça Tô de calça E vou montar um tênis branco Eu vou mostrar para vocês a minha mala O que eu tô levando Porque eu tô levando muita coisa A louca, né Vou mostrar para vocês, calma aí Então, 9h22 Eu queria muito uma câmera que focasse Meu sonho, uma câmera que focasse 9h22 e aí daqui a pouco a gente vai Mentira, a gente só vai, tipo, 3 horas São 9h22 Eu não comi ainda A Raiane nem acordou E agora eu tô esperando a minha mãe A gente comer e a Raiane tem que acordar, né Ah, eu vou mostrar minha mala Essa aqui é a mala que eu tô levando Olha só Meu Deus Aqui tem calcinha, meia, essas coisas Eu tô levando salto Muita coisa Eu não vou mostrar tudo porque, né Aqui tem lápis Tem muita coisa, tipo, blusa, muita coisa Nessa mala aqui eu não vou mostrar Mas a outra mostra Aquela lá de despachar E essa aqui é a que eu vou levar dentro do avião Aí aqui dentro eu coloquei, tipo, um monte de cabo Coloquei maquiagem, desodorante Carregador, muita coisa aqui, óculos Na verdade ainda tenho que botar a minha escova de cabelo Ou tem que botar a escova de dente também Que é um descova de dente ainda, né Pra ir Ainda falta, tipo, algumas coisinhas em básicas Que eu tenho que colocar Mas tirando isso, tipo, já tá tudo pronto Então agora eu vou esperar a minha mãe Quando ela chegar Aí eu mostro mais pra vocês Como a gente ficou também Essa luz saiu de onde, né Gente, eu tô aqui comendo Eu quero ver a tia A gente tá terminando de comer Antes de se acabar a gente vai pra lá Pra casa, termina de gravar A gente quis trazer a câmera Gente, eles estão aqui no Rio Esperando entrar A gente vai sair daqui a pouco Pra lá pra São Paulo Lá em São Paulo A gente vai esperar Mas não, 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 não E aí a gente vai pro Rômulo Mas não, não sei se a gente tá aqui Plano e isso, de maneira Esperando pra fazer o que você vai correr Tá de noite, mostrando lá Tá de noite Tá nem pra ver, né Mas é bom Enfim, quando a gente estiver indo lá Eu mostro pra vocês Gente, a gente já tá aqui Indo pra avião Felicidade, olha lá Tô me rindo Tô me rindo Tô me rindo Vou mostrar pra vocês Primeira vez que eu ando Tá só avisando Música Oi, mulher Estamos aqui A parede Eu já estou aqui O coração E desde a pouco A gente pega a pão Mas eu acho que eu estou aqui com vocês Mas estão aí Estamos aí Muita festa Música Tá nervosa? Gente, por que eu tô perto? É porque é o zoom da câmera Olha pra cá Tá nervosa você? Não Duvida Desde, tá aqui no avião Pra não dormir Pular lá sozinha Mas foi desde a vida Eu nunca tive a noite Sério? Ai, que legal Aí Isso aqui que é mais apertado A gente tá só Péssias Porém Eu tô com medo Que eu fui nude De São Paulo Meu ouvido quase estourou, né Cada hora tinha que ir Mas eu vou mostrar pra vocês Gente, você não está de noite Mas quando descer vai estar de dia Aí eu mostro pra vocês melhor Para trás Gente, você está de melhor Aqui Você está de melhor Você está de melhor O que é? O que é? O que é? O que é? É tarde Eu vi o meu Só que está tudo melhor Eu queria mostrar pra vocês A gente te julga A gente vai mostrar Péssias Vou mostrar pra vocês o marco Chegando Hello Gente, está aqui no trenzinho Olha que tren lindo 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 Olha só Olha só Muito lindo Oi, gente Estamos aqui no aeroporto Eu já Acho que eu não me mentia chegar Mas aí Eu vou morrer pra vocês do aeroporto Que é lindo Eu já estou morrendo Muito lindo Muito lindo, né meninas Tudo bom Gente, cheguei aqui Na casa da minha tia Olha só Está aqui Pleníssima Já comi Já falei com a minha espelha Mas eu vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem Eu gravo mais vlog Aqui pro canal Aqui de fora Vou mostrar pra vocês Como é que é pra aqui Vou mostrar pra vocês Aqui fora Olha Vem pra cá Fez um frio Né Olha lá Mas tem muita coisa Cara Que é um condomínio Hum Agora eu vou ver Se eu edito um vídeo Vou mostrar pra vocês Do meu e minhas primas E tal Muito boa, né Muito buenas Muito buenas Vou mostrar pra vocês a casa Se vocês quiserem Pra mim Turta Oi gente Fala oi pro meu vlog Olá velho Deixa eu passar maquiagem Fala avó Estou aqui na cozinha Oi Câmera Está filmando Deixa eu me arrumar Olha que coisa de rico Olha Olha só Que me desina americana Vou lá na Laura Aqui tem um quarto Aqui tem o Cadê a Laura? Hã? Cadê a Laura? Laura? Aonde? Achei Olha Olha Dá um oi Pra câmera Sim Oi O que você está fazendo? Aqui embaixo da cama Tem muito espaço É? Você dorme aí? Não Ah tá Cansou de ler Você? Daqui a pouco a Manu Chega né Mas você vai embora Primeiro do que ela? Não Tá gravando Também dá pra tirar foto Onde que dá a palma de piscina? Ai Gente Vai aqui Calma Fala oi pra eles Fala oi com eles Tem que aparecer aqui atrás Oi 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 A gente vai pra onde? Pra piscina Cadê você? Manu Vem cá Quebrei meu pé Quebrei seu pé Tá doendo A gente vai pra onde? Piscina A gente vai pra piscina agora Vou mostrar ela pra você Vem cá Antes que a bateria Quer dizer Antes que o céu É Antes que o céu É Como é que é a palavra? Antes que o céu chove Ele escureça Então a gente vai na piscina Mostra pra vocês Qual é a piscina? Tem várias A piscina A gente vai na mais perto E eu sei Qual? Vamos levar o carro Vamos ir na piscina Vamos que a gente entrou na outra vez A gente tem que ir Onde estábamos que a gente foi pra piscina Vai em inglês Olá Cadê você quer Ei Cara Onde é que é que é? E aqui Vamos ir para piscina Vamos ir para algum lugar Em algum lugar Em algum lugar Aqui Girls 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 We're in here A park I mean a pizza Ah Cadê que ele gostou de ver? Hummm Fala um oi Oi Ah oi você fala né? Então a gente tá indo lá Eu mostro pra vocês tudinho né? Mano Não Simação Simação E vai ficar aqui um pouco na piscina, depois a gente volta pra fazer o Halloween lá, né? Se vocês querem ficar ligado, também fica ligado no meu Instagram, né? Meu querido, que eu posto tudo lá. Então eu vou ficar aqui um pouquinho e daqui a pouco eu falo como vocês vão. No improviso da vida, a gente faz o quê? Vai de panda. Pleníssima, né? Aquela. Pleníssima de panda. Gente, vou gravar pra vocês. A gente indo nas casas, a gente acabou de pegar uma. O medo, né? Que tinha uma caveira, gente. Trick or treat. Gente, agora a gente tá indo na... Que tá enfeitada. As casas são uns caras que tão doce. Que tão doce, né? Que dão doce. Então a gente tá indo lá. Tem a Rainha e a Laura ali. A gente fala, trick or treat. Aí a gente dão doce. Tá, a mulher deixou um monte de doce, a gente tá roubando. Agora a gente vai numa outra decorada. Espero que alguém atenda a gente. O que é essa daqui? Como é que... Oh, meu Deus. Olá, minha filha. Não sei se você vai ter um monte de doce. Obrigada. Você é bem-vindo. Passe-se, louca. Eu acho que é aqui, não sei. Galera, a gente tá pegando um monte de trick or treat. Aquela, né? Tô parecendo super americana, só que não. Olha, deixa eu ver. Eu acho que é isso aí. Isso aqui não. Enfia um monte, Manu. Gente, no início era só a Manu e a Laura pegando. Aí eu falei assim, eu não vou ficar fora dessa. Peguei meu saco, tô pegando meus doces. Hoje é noite de Halloween. Noite de Halloween, 31 de outubro. As ruas estão lotadas. Nas casas. Dando doce. Nas casas, dando... Oi, filha. Oi, filha. Oi. Olha que bacana, cara. Muito legal. Olha. Muito legal. Olha que bacana. Olha que bacana. Olha que bacana. Tá tirando? Tô. Tá bom. Achei que coisa esterrubada. Achei que você baixou. Ai. Ai, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, até o cachorrinho. You're welcome. Happy Halloween. Olha lá, até o cachorrinho e a dog. Olha lá. Oi. You're already eating your candy. Achei que é algo. Vamos lá. Achei que tá ganhando. Achei que tá ganhando. Wow, you're scrolling. Yeah. Thank you. You're welcome. A gente tem muito doce. É mesmo, é? Aqui deu no risco. Tem algum lugar pra jogar com os doces? Gente, olha quanto doce a gente pegou. Pega aqui, bora. Olha isso. Mostra pra eles. Quanto doce. Tá juntando tudo aí? Deixa eu botar o meu aí também, então. Aí você vem pro Universal como? Igual a mim. Linda. Ninguém assim, só a gente. Adoro. Olha isso, cara. Cara de Las Vegas, sei lá. Agora limpei minha linda cara, porque ninguém merece, né? Ficar andando pelo universo, ela fica uma cara de panda. Meninas que trocam de fantasia no meio do nada. Me adicionem, porque você vai de panda e volta de zumbi, né? Porque tá complicada a situação. Gente, ignora totalmente o meu estado. Vocês podem ver, assim. Porém, a realidade, tô aqui pra mostrar a realidade. É o seguinte, o vídeo se encerra por aqui. O que aconteceu? A gente se vestiu, eu fui de panda. Daí eu peguei muito doce, vocês não têm ideia. Amanhã eu mostro pra vocês o tanto doce que eu peguei. E depois a gente foi lá no Parque da Universal. Também passou aqui. Só pra explicar mesmo o que aconteceu, porque ficou meio complicado. Aí agora a gente tá aqui de volta. Eu tenho que arrumar aqui minhas coisas direitinho, porque tá tudo bagunçado. Meu olho não sai de nenhuma. Essa maquiagem não sai de panda. Eu vou ficar parecendo um panda por semanas. Se vocês quiserem que eu grave vlog, óbvio, tipo, amanhã eu vou gravar, depois eu vou gravar. Mas se vocês estiverem gostando, comenta aqui embaixo, que vocês estão gostando dos vlogs daqui dos Estados Unidos. Curte bastante o vídeo também, pra mostrar que vocês estão gostando, né? Que é só, tipo, apenas um vídeo. E comenta aí também coisas pra eu fazer, coisas legais, divertidas pra eu fazer aqui nos Estados Unidos. Quanto, né? Não faço nada. É isso. Beijão pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever. Me siga nas todas as redes sociais, que eu sempre posto coisas. Então, quando eu não tô gravando vlog, eu tô postando minhas redes sociais. Então, você fica ligado por tudo. É isso. Beijão. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ou seja, até amanhã, na verdade. E eu preciso comprar uma câmera nova, porque essa câmera é muito pesada e não tá dando certo. Tchau! Tchau!